Ele pegou um fogo Ele pegou um fogo Aí o cara ia lá no... Pegava um copo d'água e dava pra ele beber Aí o cara falou, rapaz, obrigado, você tem ido lá pegar água, né? Não dá pra você ir mal uma vez lá pegar água pra mim? No trem E o trem andando O cara foi lá e pegou água outra vez Isso na terceira vez que ele falou, ó mãe Não, agora é a última vez Quarta vez que você vai lá pegar um copo pra mim Que é a última vez pra mim acabar a cena Aí ele chegou com o copo vazio Ele falou, ah, mas você não trouxe água? Eu falei, não é Tinha brasileiro sentado em cima do vaso lá Ele tava pegando água da privada Lá ficaram o cara lá no trem Vai Tomou, né? Porque ele pegou uma vez O cara agradeceu, obrigado você ter ido Eu falei, não, busca um copo pra mim, né? Não custa, você tá aí à toa Só que ele tava pegando água lá da privada do trem Imagina, né? E na terceira, quarta vez Tinha gente no banheiro Ele falou, ah, tinha um brasileiro sentado lá Não deu pra eu pegar Valeu o quê? Aí fora Agora é tarde, né, Marcos? Quem que é que morreu? Tem um monte de gente aí Tem um monte de gente aí Tem um monte de gente aí Já tá usado o velhão livre do alvo, já? Não sei Acho muito bom ainda O quê? Não trabalhou É pra trás, né? Tem acabado aquilo ali Porque não tem muito que funhar ali Não, se não tem lugar, põe na rua Ali é um lugar, é Um lugar que é um... Um lugar grande pra pôr Um lugar de um caixão ali Desfurou, pronto É Não tem que ter frescura Antigamente não tinha nada disso Morreu a mesma coisa Tanta coisa pra fazer, vai morrer Não pegou, Marcos Ó, a vaga que tem de lado Quando chega na vaga Põe no chão mesmo O Joaquim falou que vai tocar sanfona pra mim gravar Será que ele toca? Ei, Joaquim Toca em Joaquim? Toca sanfona bem, tio? Toca Ele falou pra mim lá gravar ele Tocar aquele... Ele quer guardar o material ali tocando sanfona Eu falei lá, eu vou lá sim, bora Combinar com ele Eu passei agora há pouco lá, não tava lá Gritei, ninguém apareceu lá Tudo fechado? É isso aí Pode ser que ele foi no inteiro, não vai saber Eu também Ele veio cortar os negócios aí com a maquita dele aí pro Nelson Ah, veio? Vem Não sei o que trocou aí É, Tiaguinho, não é fácil não, Tiaguinho Não é fácil não Quanto será que ele cobrou pra soldar? Ah, cortar com a talhadeira lá, com a serra dele Aquela Aquela Tico-tico lá, não sei Ah, cobrou barato, eu acho É, Mário, é duro correr no escuro, como diz o outro É, Mário, é duro correr no escuro, como diz o outro Eu devia pegar o chapulho para o bravo Ô Tiago, você vai lá no Japurá também? Vai no terço Você vai no terço, Tiago? Eu juro Você não pode, você não tem Fica doente, ele tá com gripe, o Tiago tá gripado agora Mas chega de pecado e não vai rezar? Vai lá O padre vai lá no exames Ei, coisa de louco Vai tancinho, de pernilongo Tiago, vai tancinho de pernilongo Vai apurar a noite? O cara que tem aqui preguiça que vendia amendoim, você sabe? Não, você sabe essa? Não, ele vendia o quê? Ele vendia amendoim, ele tinha preguiça pra caramba, então ele ficava atrás da igreja Tu sabe dessa, né? Fica atrás da igreja Cê sabe? Sabe? Sabe, tio? O cara tinha preguiça, ele queria vender amendoim, então ele ficava atrás da igreja A hora que o Tiago falava, a hora que o padre falava amém, ele falava amendoim Tu sabe? Tu sabe, tu sabe? Tu sabe? Tu sabe? Tu sabe? Se caiu Se caiu Se caiu É, Santiago É, Santiago Santiago esse ano faz 84 anos, hein tio E Orlando 85 Está novo Está novo, o quê Meu pai vai ver. Meu pai está castelando. E está mais forte que nós. Graças a Deus. Tio Lando, vai ter que tomar muito chimarrão. Olha lá embaixo, o cardo que corta e fica. Você deixa aí 10 minutos depois que você põe água e só vira um fel. E é bom, hein? É bom para o estômago, é bom para não ficar com o estômago ruim. Pessoas que tomam muito remédio lá. E é bom. Ele desinventou.